Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar eu queria estar falando do canal do meu amigo, o Enzo. Eu já falei dele nos vídeos passados e ele vai fazer um sorteio de mil Robux e ele colocou as regras desse sorteio lá na comunidade do canal dele. Que são, ser inscrito no canal, colocar participando nos comentários daquele post, né? Chamar três amigos e o seu usuário no Roblox, seu nickname, caso você ganhe ele pode te passar os Robux, né? Então, bom galera, é isso aí, se inscreve no canal dele, vão lá na comunidade pra vocês poderem ver o sorteio e tudo mais. Também eu queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram, o meu arroba é Chupietra e no TikTok também. Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui no Murder Mystery com um mini avatar. Olha que skin bonitinha! E bom galera, a ideia do vídeo de hoje é a gente copiar skins e aparentemente eu entro no servidor e tenho um casal ou estou ficando muito louca, não sei. Mas enfim pessoal, a gente vai copiar skins, então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e bora lá. É pessoal, eu não estava errada, realmente tem um casal aqui, os dois estão com skins bem parecidas, então ele vai ser o nosso alvo. Eu vou copiar a skin da garota, né? Obviamente, vamos ver gente a skin deles. Olha só que bonitinha, essa aqui é a skin da menina, esse daqui é a skin do menino, eles estão combinando e é óbvio que eu vou combinar junto com eles, então vamos lá gente, calma aí que é o seu like da menina. Ok, já estou aqui no meu avatar, né, no inventário, então vamos lá. Esse short, esse daqui, esse daqui, esse daqui, gente eu tô com medo disso aqui dar errado, porque a skin é tipo diferente. Tá, vamos achar aquilo lá que eu comprei, é esse daqui ó, esse daqui. Tá, peraí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok, 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 eu acho que não deu de todo errado, sabe, eu acho que não deu errado, errado, errado. Vamos comprar aqui o cabelo também, quer dizer, o cabelo já tem aquilo lá, né gente. Ha, deu certo, deu certo. Eu quero, gente, eu acho que eu vou tirar esse suspensório, porque vai ficar mais bonitinho sem ele. Aí ó, ah, deu certo, mentira. Ah, eu acho que só tem eu aqui, né? Acredito eu que só tenha eu. Pagão, peguei, peguei. Tá, agora tem que achar o menino, né? Pra não passar a menina aqui. Morri. Mentira, tá, cadê ela? Cadê eles? Cadê eles? Será que eles vão me achar? O menino viu. O povo viu, o povo viu. A galera viu, calma aí, eu vou colocar a mesma faca que ela tá usando. Ela tá usando a Sakura, ok, ela tá usando a Sakura. Coloquei. Gente, eles viram, eles viram, eles viram, eles viram. Meu Deus, que língua que é essa? Que língua que é essa? Que língua que é essa, gente? Eu não sei, eles sabem. Meu Deus, olha o copinho, a galera que fala essa. Que língua é essa? É russo? É russo isso? Gente, eu não sei se isso aqui é russo. Como é que fala isso? Meu Deus. Gente, eu vou ter que usar o tradutor pra traduzir o que eles estão falando. Eu vou ter que usar o tradutor. Calma aí, o celular. Eu não sei o que eles estão falando, não. Meu Deus, ela... Que isso? Bom, gente, como essa partida eu sou inocente e a minha mãe tá me seguindo. A minha mãe tá me seguindo. Mãe, sai daqui. É murder! Ela tá me focando por quê? Por que que ela tá me focando? O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado, mãe? Gente, eu morri. Gente, como essa partida, de todas as reações, essa foi a única que eu não esperava. Eles estão me focando. Eles estão me focando. Eles estão focando a filha deles. Eu sou filha desse casal. Gente, eu tô muito triste. Cara, eles estão real me focando. A menina, na partida passada, a gente não parou. Ela caiu me matar. Que que é isso? E na outra partida do gelo lá, ela ficou. Gente, ela não saía de parte de mim, esse menino é murder. Gente, a minha irmã me ligou no meio do meu vídeo. Gente, eu tô gravando. Vou aí pras pessoas. Calma aí. Faz uma pausa aí. Tá bom, gente. Vou pausar o vídeo. Calma aí. Galera, voltei. Estava enxamada com a minha irmã ali. Ela tava indo pro negócio. Enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui pra partida. Gente, sério. Eu tô muito... Caraca, eu venci. Eu ganhei. Eu nem morri. Gente, esse vídeo tá muito louco. Eu não esperava a reação da minha mãe, do meu pai. Sabe? Foi muito esquisito. Foi muito estranho. Mas tudo bem, né, gente? Olha ali a minha mãe. Olha a minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. A gente tá usando as minhas facas. Oi, mãe. Oi. 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 Gente, gente. Eu já entrei aqui em outro servidor. Peguei aqui a gun. Vamos ver se é meio difícil. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos nem pegar as moedas pra não fazer barulho, né? Tá. Nossa, errei. 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 Socorro. Meu Deus. Que linda esquina essa menina. Eu acho que você vai ser meu alvo, querida. Eu acho que você vai ser meu alvo. Que bonitinho, gente. Amei esquina essa garota. Vou copiar. Vou copiar a skin dela. Espero que ela não seja tóxica igual o casal da partida passada, né? Tá. Vou copiar a skin dela. Ok. Vamos lá. Ela tá usando pouca coisa. Então tá tudo certo. Eu vou colocar a Hades também, que ela tá usando, eu acho. Eu dei tom. Peças. Eu acho que é cabeças. Hades. É. Será que dá pra usar a Hades aqui? Dá, dá, dá. Ai, gente. Mas fica muito estranho com a Hades. Desculpa, amiga. Eu não vou usar, não. Fica muito esquisito. Olha, gente. Tira toda a estética bonitinha da skin. Não, não, não. Vai ficar assim mesmo. Olha que gracinha. Muito melhor. Tá, gente. Aí a gente vai reiniciar. E vamos ver. Tá. Acabou a partida aqui, né? A gente ganhou. Vamos lá, então. Será que já vai a skin? Já, já, já. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aqui ela. Aqui ela. Oi. 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 Gente, cadê? Será que ela tá vendo? Eu não sei se ela tá vendo. Vou dar oi pra ela. Caramba. Ela não me viu? Ela não me viu? Oi. Oi. Gente, por que toda mãe que eu copio skin não me responde? Não fala comigo. Por que que ela não fala comigo? Por quê? Por que que você não fala comigo? Por que que você não fala comigo? Eu copiei esse skin porque eu te achei linda. Você não quer falar comigo. Por quê? Gente, eu tô muito triste. Tô muito triste. Eu só copio skin de gente que não me responde. Oi. Oi. Gente. Ela tá andando de costas. Por que você não fala comigo? Por que você não fala comigo? Oi. Ela tá achando que eu sou murder, né? Ok. Já que é assim, então tudo bem, né? Tudo bem. Nossa, gente. Eu tô muito triste nesse vídeo. Sério. Nossa, esse vídeo me deixou triste. Era uma ideia assim, mó legal que eu tive. De copiar skin da galera. De fazer filha, entendeu? Mas aparentemente não deu certo não, cara. A galera não fala comigo, não me responde, não faz... Entendeu? Não me dá nem um oi. Nem um oi me dão. Nossa. Gente, sério. Tô muito triste. Tô muito triste. Que isso? Tem outras skins aqui juntas? Meu Deus. Nossa, gente. O amigo dele morreu. Tadinho. Tadinho do Stickman. Morreu. Ele morreu. Tá, gente. A menina tá ali. Vamos ver. Eu vou ir atrás dela. Vou dar oi pra ela. Nossa! Gente, ela não quer falar comigo. Ela não quer falar comigo. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Caramba. Nossa, gente. Que decepção. Que decepção. Tô muito decepcionada, mãe. Por que você fez isso comigo, mãe? Tô brincando. Gente, eu juro que essa daqui vai ser a última tentativa de alguém ser legal comigo. Porque se ninguém falar comigo, tipo, no mínimo assim, sabe? Eu vou ficar muito triste. E esses dois aqui vão ser meu alvo. Porque eles estão combinando. Então eu vou combinar com eles também. Vamos lá. Adrian. Esses aqui. Esses dois aqui. Espero que eles sejam minimamente legais comigo, sabe? Tipo, não sejam... Sabe? Não me deixem triste. Tá, cadê? Shadow, White, Messy, Shep, Hair. Vamos comprar também. Vamos comprar também, né? Vamos lá, gente. Porque esse vídeo aqui tá me deixando muito triste, sabe? As pessoas desse vídeo, elas participaram desse vídeo, sabe? Tô muito triste. Tá, gente. Ok, comprei. Vamos lá pro Roblox, então, colocar assim. Beleza. Já tô aqui no Roblox. Vamos lá, então. Esse cabelo. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Eles estão usando a Reddy, gente. Mas eu não tô muito afim de usar a Reddy. Porque fica estranho. Mas eu vou usar, gente. Eu vou usar. Pra eles serem mais legais comigo. Quem sabe eles são mais legais comigo. Pera aí. Esse aqui eles estão com cor de pele. Pera aí. Pão de pele branco. Ok. Cadê a Reddy? Pera aí. Cabeças clássicas. Não, hein? Cabeças Reddy. Pronto. Vamos lá. Vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Pronto. 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 Ah, não ficou tão ruim assim. Oi. 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 Será que eles vão mandar um oi no chat? Alguma coisa assim? Oi. Eu tô igual a vocês. Eu tô igual a vocês. Eu tô igual a vocês. Oi. Eles pararam pra observar. Eles pararam pra observar. Cadê eles? Cadê eles? Oi. 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 Ah, ele pulou. Ele foi legal comigo. Ele foi legal comigo. Vamos jogar. Vai. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vai. Ai. Que isso? Gente, o Aiden Pro morreu. Eu vou atrás do Aiden Pro 7. Oi, Aiden Pro. Oi. 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 Gente, icônico isso. Som. Eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês. O que significa isso? Pessoas que falam inglês. O que significa isso? Tá, gente. Traduzi. Ele falou filho. Ele falou filho. Ele falou filho. Som é filho. Yes. Wow, guys. Like twins. Wow. Pera aí. Wow. You guys look like... Gente, eles estão sendo legais comigo. Eles estão sendo legais comigo. Eles estão sendo muito legais. Ursinho! Ursinho! Gente, calma aí. Cadê? Cadê o ursinho? Cadê o ursinho? Ursinho! 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 Eles me deram um ursinho! Eles me deram um torta! Cadê? Cadê a torta? Torta? Gente, eles estão sendo legais comigo. Eles estão sendo legais comigo. Ai, que bonitinho. Eu sou filha deles agora. Eu sou filha deles. Que fofinho. Que gracinha. Eles estão sendo legais comigo. Gostei. Gostei desses. Desses merecem meu respeito. Eles me deram até um ursinho. Já que eu sou uma criança, né? Eu sou uma criança, então eu preciso ter um ursinho, né? A gente vai brincar. Ai, meu Deus. Que coisinha mais bonitinha. Ok. Ai, meu Deus. E aquele menino? E aquele menino? E aquele menino? Oi, pai. Oi, pai. A gente está sendo legal comigo. Ele me deu um ursinho. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Corre! 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 Corre, gente! Corre! 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 Eita, meu Deus. Cadê ele? Gente, ele é xerife. Ele é xerife. Vou lá torcendo pra ele, hein? Tô torcendo pra ele. Não, ele está indo atrás do menino, tá? Os dois foram pra lá. Ele está vindo atrás. Sai daqui! 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 Mataram! Mataram! O que que matou, gente? Eu nem vi o que matou. Gente, ele falou por você, filho! Por você, filho! Eu vou mandar um coraçãozinho. Eu vou mandar um coraçãozinho. Eu vou falar. Thanks. Thanks. Spanish? Calma! Como que fala? Tá, gente. Mandei ali mais ou menos. Mais ou menos. Eu falo espanhol mais ou menos. Eu não sei muito, mas... Oh, ok. Ok. Ele falou. Oh, ok. Ele me deu um beijinho! Ele me deu um beijinho! Que bonitinho! Que bonitinho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui! Ai, meu Deus! É o meu pai! É o meu pai! É o meu pai! Meu pai é Murguer! Socorro! É o meu pai! Tchau! Tchau!